Green Card Acadêmico, e aí você já pensou em morar nos Estados Unidos? Da América, receber um Green Card, o governo americano falando Eu te quero aqui nos Estados Unidos Então eu tenho feito uma série de aulas sobre Green Card Acadêmico Inclusive já liberei um livro pra galera que tá participando das aulas Um livro de 66 páginas Então olha aqui depois como é que você faz pra receber as aulas, receber o livro, tá? E aproveita E aí pessoal, tamo juntos aí Muito bom receber vocês Tô aqui ó, tomando um cafezinho com essa caneca Tá aí uma live que não vai cair, né? Essa live aqui porque é do Flamengo Flamengo não cai, né? Então tá show Bora conversar sobre Green Card Acadêmico Eu tenho feito algumas aulas sobre Green Card Acadêmico, né? Eu sou o Green Card Holder Então eu recebi o meu Green Card E em função da minha expertise acadêmica E eu não sei vocês, mas Eu, né? Quando eu morava no Brasil, enfim A maior parte da minha vida Eu nunca imaginei morar nos Estados Unidos, né? Nunca imaginei morar E isso acontecia porque Geralmente eu recebi essas notícias, né? De que Ah, pra conseguir um Green Card É uma coisa assim Sobrenatural Você tem que ter ganho Prêmio Nobel Tem que ter medalha olímpica, né? Eu recebi essas notícias no Brasil De que era algo praticamente impossível Receber um Green Card E aquilo ficou na minha vida Muito forte durante Muito tempo, inclusive, né? Eu vim pros Estados Unidos várias vezes Mas como turista E nunca passou pela minha cabeça Ter um Green Card, né? Aliás, eu nem achava Que eu tinha requisitos pra Green Card Que era Uma coisa assim Absurdamente excepcional E o que aconteceu? Eu Tava Vim em uma dessas vindas nos Estados Unidos Com a minha esposa A gente foi visitar um casal de amigos nossos Que tinha acabado de se mudar pros Estados Unidos E ele tinha conseguido Justamente Um Green Card Aí a gente foi visitá-los, né? E ele Ó Muito show A gente conseguiu o Green Card Então Ah, que legal Aí ele chegou e falou assim Então O Green Card Foi porque eu trabalho numa empresa Que compra e vende helicópteros E aí a empresa me deu um Green Card, né? Uma espécie de patrocínio de Green Card, né? Depois eu fui aprender Que o nome técnico é Sponsor E aí Show Beleza Aí ele chegou e falou Poxa, por que você nunca pensou em tirar um Green Card? Eu falei E eu tirar um Green Card? Não faz nenhum sentido Né? Como assim? Você tirou o Green Card aí Porque você vende helicóptero? Tem nada a ver comigo Aí ele chegou e falou Não Tem um Green Card que é pra acadêmicos Aí eu Um Green Card pra acadêmicos? Aí ele foi me explicar Que tinha Tipo assim Tem Sei lá Uns 40 tipos de Green Card Eu não sabia disso Eu não sabia disso Quando fala Green Card A gente pensa uma coisa só, né? Mas tem uns 40 tipos de Green Card E aí ele chegou E Ó Chega aqui Vem aqui ver Vem aqui Vamos ver aqui um Green Card Acadêmico Eu sei que tem Né? Aí beleza Aí sabe o que ele fez Ele chegou E falou assim Ó Quer saber Eu tenho um amigo meu Que Enfim Consegue te colocar em contato Com um advogado E o advogado vai te dizer Se você se enquadra ou não E Ele ligou pra mim Que ligou pro advogado Que ligou pra não sei quem E aí fui me encontrar com o advogado Aí o advogado sentou comigo Lembro até hoje Na Starbucks Na Starbucks E aí o advogado chegou E falou assim É Vamos lá Ele faz uma espécie de entrevista, né? É Até porque eu tava ali reunido Com ele na Starbucks Não dá pra mostrar meu currículo Aí ele chegou e falou Não, Felipe Olha só Você tem altas chances De conseguir um Green Card Altas chances E aí eu Sério? Né? E E aquilo que era Algo intangível Virou algo muito concreto Virou algo muito concreto Porque é aí que eu fui aprender Sobre o mundo dos Green Cards Acadêmicos Né? E hoje Basicamente você tem Três categorias De Green Card acadêmico Então se você não se enquadra em uma Tem outra Se não se enquadra em outra Tem outra Tem três Que atendem A todas as áreas Do conhecimento Sabe? E aí Tirei meu Green Card E sabe o que é mais legal? O Green Card acadêmico Vamos pensar assim Uma pirâmide Uma pirâmide Dos Green Cards Tá? Qual é O Green Card Que tá no topo? O Green Card Que assim Quem consegue Esse Green Card Geralmente É visto Como alguém Muito Top Né? É justamente O Green Card acadêmico O Green Card acadêmico É o topo Dos Green Card Isso quer dizer Que quando você tem O Green Card acadêmico E Como é algo Super mega Ultravalorizado Você passa A ser muito Bem visto Não só Dentro dos Estados Unidos Esperante outras pessoas Tô falando De empregabilidade De oportunidade Nos Estados Unidos Sabe? Então Isso foi muito legal Porque Eu saí de uma posição De uma pessoa Que nem imaginava Ter o Green Card Pra uma pessoa Que achou isso Absolutamente tangível Em pouco tempo Numa reunião Com o advogado Sabe? Aí Voltamos pro Brasil Voltamos pro Brasil Já começamos Vai ou não vai Vai ou não vai Vai ou não vai Bate aquele frio Na barriga E foi E a gente postulou O Green Card O Green Card acadêmico Tem três diversas vantagens Eu vou falar isso Na nossa aula Se você não está Não se inscreveu Na nossa aula É gratuita Olha aqui Como é que você se inscreve Tá? Depois Olha aqui nos comentários Quando acabar O nosso encontro Aqui ao vivo Dá até os pulos Olha aqui No meu perfil Uma das coisas mais legais Do Green Card acadêmico E que eu imaginava Que pra alguém Conseguir um Green Card Demora Dez anos Vinte anos E tem casos assim Tá? Tem chineses Indianos Geralmente a fila Do Green Card A gente conta Em décadas Mas O Green Card acadêmico Ele tem uma coisa Muito interessante Que é um acelerador De aprovação Acelerador De aprovação Então Ao invés De a pessoa Aguardar Dois Três Cinco Dez Anos Ela aguarda Quinze dias Quinze Dias Tempo máximo Tempo máximo Por exemplo O meu foi proposto No dia Vinte e oito De abril E foi aprovado No dia Primeiro De maio Olha que incrível Então Com a aprovação Você consegue organizar Melhor a sua vida Você não fica Naquele limbo De dois anos Três anos Cinco anos Será que vai Será que não vai Você já tem aqui O governo americano Reconhece que você É uma pessoa espetacular E o governo americano Vai te dar Um silo De que ele Está dizendo Que você É espetacular Para quem Quiser te contratar Dentro dos Estados Unidos Olha que incrível Isso Olha que oportunidade E aí foi assim Que eu consegui O meu Green Card Acadêmico E hoje Eu ajudo as pessoas A conseguirem Os seus Green Cards Acadêmicos E morarem Nos Estados Unidos Da América Esse país Que é o epicentro Da ciência No mundo Paga muito bem Professor Pesquisador Tem valorização Profissional Tem qualidade De vida Já anunciaram Hoje que a taxa De juros Que já é ridícula Perto da brasileira Vai reduzir Ainda mais Então O momento Está lindo E eu ajudo A galera Nisso Né Olha aí O seu foi EB1 Sim Foi o EB1A Habilidades Extraordinárias Dentro dos Green Cards Acadêmicos O meu Green Card Ainda foi o Green Card Mais top Dos tops Né Então Tem os Três Que são Tops Na pirâmide Do Green Card E meu Green Card É mais top Dos tops Isso é até Bom pra você Sabe Quem que vai Questionar O seu trabalho Assim O próprio Governo Americano Disse Que eu Sou Indispensável Para os Estados Unidos Aí vem o Fulaninho Hater de Internet Fala mal De mim Entendeu Você fica Ô amigo O jogo Que eu jogo É outro Sabe Você ganha um Respeito Perante a Comunidade Acadêmica Americana Muito grande Quase Requisitos Eu vou Falar na aula Eu vou Falar na aula Se inscreve Na nossa aula Tá Não deixa Passar Não sei Se eu vou Deixar Muito tempo Essa aula No ar Então Aproveita E manda Brasa E basicamente Eu vou te ensinar Na aula Todo esse caminho Do green card Tá E no final Da aula Se você quiser Eu te ofereço Meu serviço De green card Tá Por que Porque o green card Acadêmico Ainda Olha só as Vantagens Você não tem Que ter fluência Inglês Você não tem Que ter oferta De emprego Você não tem Que ter advogado Você aprova Em até Quinze dias Os outros Green cards Não tem Essas facilidades Por que? Porque é um green card Prioritário Para os Estados Unidos Não é que você Tá fazendo um favor Para os Estados Unidos Ah não Vou Os Estados Unidos Te querem Porque Eles tem uma Política de importação De cérebros Há trocentos anos Né E fora que É incrível É incrível Esse país Então Você que tem Interesse Em tirar o seu Green card Acadêmico E principalmente Colher os frutos Disso Bora pra aula Meu povo Então olha aqui E garante sua vaga É gratuito Você ainda vai ganhar Meu livro de green card Que vai vender Na minha editora Pembroke Collins Você vai ganhar lá 0800 Eu gosto de ganhar Uns negocinhos de graça E principalmente Assim como foi Aquela conversa Com aquele advogado Que mudou totalmente A minha perspectiva Sobre green card Quem sabe Essa aula não é Que vai mudar a sua Valeu pessoal Te aguardo na aula Eu acho que vai mudar a sua